Música É motivo de muita honra saber que você está junto com a gente mais uma vez aqui na Coluna Drone Muito obrigado pessoal pela sua presença, você que já é um inscrito recorrente, você que já está aqui no nosso canal há bastante tempo Muito obrigado por essa parceria tão legal Se você está chegando agora na Coluna Drone, também é um nosso muito bem-vindo para você também, claro Aproveita e se inscreva agora mesmo aqui no nosso canal Toda semana tem vídeo novo para vocês Lembrando que a Coluna Drone é voltada para quem está começando do zero, basicasso E isso não é clickbait não, tá pessoal? A gente fala aqui porque realmente o nosso linguajar, o nosso trato, a nossa forma de comunicar com o pessoal É para quem realmente está começando do zero até mais ou menos o nível intermediário assim No mundo dos drones, aeromodelos e também rádio controles Então se inscreva, aliás eu deixo também o meu convite aqui para você também participar aqui do nosso Instagram Instagram.com.br Aqui no nosso Instagram nós temos diversas imagens aqui Coisa engraçada que a gente tem aí na internet, que a gente acha na internet Informação bem bacana para você que curte drones, gosta de drones e tudo mais, tá bom? Sem contar também que aqui nós temos as dicas rápidas também Que são vídeos bem curtinhos Dando algumas dicas bem legais para você que está começando no mundo dos aeromodelos, dos rádio controles, tá bom? Bom, no vídeo de hoje então nós vamos falar sobre isso aqui, pessoal Sobre o nosso registro dos nossos drones na ANAC, tá certo? No primeiro vídeo nós mostramos como fazer a homologação do nosso drone O passo a passo, passo a passo, step by step lá no DC Ou melhor, desculpa No ANATEL Hoje nós vamos mostrar na ANAC e no próximo vídeo Aqui, como você fazer, né? Como você faz a solicitação de voos no DC Tá bom? Então, como é que funciona isso aqui? Eu já expliquei em outros vídeos, mas Você que já manja aqui Já sabe isso aqui que eu preciso deixar bem claro O pessoal que está chegando agora, tá bom? É o seguinte Quando você compra um drone, você precisa Seja ele vindo lá da China, etc e tal Na verdade, os que vêm da China é que você precisa Estar homologando eles, tá? Todos esses procedimentos aqui que eu vou mostrar Já mostrei e vou mostrar Eles são gratuitos, tá bom? Basta você chegar aqui e inserir alguns dados e acabou, tá bom? Então esses drones que vêm da China Você tem que primeiro Você tem que fazer Entrar aqui no site da ANATEL Nós mostramos isso aqui, o passo a passo, no vídeo anterior Como você faz a homologação do seu drone na ANATEL Significa o que? Dizer para a ANATEL que o seu Quais são as frequências que o seu drone opera, tá bom? Segunda coisa que você tem que fazer É vir aqui na ANAC Você tem que fazer um registro do seu drone aqui na ANAC A ANAC precisa saber que o seu Phantom, o seu Mavic, o seu Mini Eles são seus E eles vão atribuir uma matrícula para ele, tá bom? Nós vamos mostrar aqui isso também para vocês E depois, para você solicitar voos com o seu drone Você vai precisar também fazer aqui no SARPAS Que é o próximo vídeo que nós vamos mostrar para vocês Como fazer a solicitação de voos aqui no SARPAS Então não perde Aproveita pessoal, se inscreve Porque a gente já vai mostrar isso aqui para vocês em breve, tá bom? Aliás, eu quero agradecer demais Pessoal, eu tenho lido alguns comentários Nos mais de 30 grupos de WhatsApp que eu participo E tenho percebido que às vezes o pessoal Mesmo tendo esses conteúdos que eu mostro aqui Em outros canais, que já mostraram em outros canais O pessoal espera para aparecer aqui na coluna drone Para poder fazer E pessoal, eu agradeço Porque mostra uma confiança de vocês Mostra que vocês têm uma confiança no nosso trabalho Muito obrigado, tá bom? Vamos lá então? Bom, antes de mais nada pessoal Primeira coisa que você tem que fazer É vir aqui no Google Ou no seu Bing aí, etc E você vai digitar aqui Drone ANAC, tá bom? Vai cair nessa paginazinha aqui Que é essa daqui, tá bom? Cadastro de drones Nesse aqui tem várias informações Que é interessante a gente lembrar de algumas coisas, tá bom? Por que é que eu tenho que fazer o registro do meu drone na ANAC? Isso é muito importante ficar bem claro Todo drone que pese acima de 250 gramas E quando a gente fala 250 gramas Nós estamos falando de peso máximo de take off Ou seja, peso máximo de decolagem Bom, estamos falando de peso máximo Porque ele sai do chão, tá? Se ele tiver mais de 250 gramas Você deve registrá-lo na ANAC Não é homologar Homologar a gente faz na tela Registrar, ou seja Informar a ANAC Da existência desse drone E que esse drone pertence a alguém No caso é você É isso que a gente tem que fazer aqui na ANAC Esses 250 gramas Funcionam da seguinte forma Você tem que pegar o seu drone E se ele vir Coloca o drone Coloca Com as hélices Com a bateria E se ele chegar com esses equipamentos Do jeito que eu estou falando aqui Ele pesar na balança Ou vir no manual dele Geralmente vem no manual Que ele tenha no máximo 250 gramas Você não precisa registrá-lo Se ele tiver mais de 250 gramas Você precisa fazer isso aqui Que a gente vai mostrar aqui na ANAC Beleza? Se por ventura O seu drone Como acontece no Mavic Mini Ele vir com protetor de hélice Aqueles protetor de hélice Você deve incluir esses protetor de hélice Nessa contagem Por isso que o Mavic Mini Tem mais de 250 gramas Porque como ele vem com esse acessório E esse acessório A DJI entende que é um acessório importante da aeronave Você vai ter que registrar ele Aqui na ANAC Beleza? 250 gramas pra cima Você tem que registrar Todo drone Tá bom? Mas é um cadastro muito simples Tá pessoal? Vocês vão ver aqui Bom Então Lembrando Outra coisa que esse cadastro aqui é importante Como eu estou até dizendo aqui Ele é obrigatório Todas as aeronaves não tripuladas Para uso recreativo Quem é o uso recreativo? Eu, você Nós que usamos o drone pra brincar Pra voar Tirar umas fotos da família Essas coisas Tá bom? Nós somos esse grupo recreativo Não recreativo É você que é um profissional É você que usa o drone Por exemplo Pra você Fazer filmagens De Sei lá Você trabalha numa produtora Uma produtora de foto Vídeo, imagem Canais de televisão Então eles não são recreativos Então eles entram Eles são chamados de O drone passa a chamar RTA Beleza? Como não é recreativo O drone O equipamento É chamado de Aeromodelo Certo? Que é o nosso caso Tá bom? Como foi falado Então o peso Mato de 250 gramas E limitado até 25 gramas Tá certo? Então se o seu drone Por acaso Se o seu drone Você montou um drone Ele pesa Ele é recreativo Mas ele pesa Mais de 25 quilos Desculpa 25 quilos Aí ele vai entrar Como não recreativo Perfeito? E que esse drone Não recreativo Que ele não Vai voar além da linha Divisada A famosa VLO Tá? Linha divisada É o que? É uma linha Que compreende Entre você e o seu drone Uma linha divisada É você estar vendo Visualmente o drone Geralmente a noite Essa linha divisada Ela é muito maior Porque afinal de contas O drone Especialmente Esses que a gente Chama aqui de drones premium Eles tem luzes Muito fortes De LEDs Muito fortes Então permite você Voar muito mais longe Tá? A noite A linha divisada Ela é maior Do que de dia Certo? Mas em termos práticos É o seguinte Você tem que dar Contato visual com o drone Significa o que? Drone FPV Por exemplo Ele não entra nisso aqui Tá bom? Beleza? Ou então Por exemplo Você tem um Phantom Tá? Um FIM X8 E você vai voar com ele Você vai usar o FPV Assim olhando Na imagem Na telinha ali Do celular Mas ainda Você está em contato Visual com o seu drone Mesmo quando a gente Baixa o olho Assim Dá aquela visualização Rápida ali na tela E continua olhando Pro drone Ok Você está nessa linha De visual Linha divisada visual Tá bom? E voando Acima de 400 pés Ou Né? Ou melhor Até 400 pés Né? Tá certo? Esse 400 pés Que dá 120 metros Não significa Que a altura máxima Que o drone Vai voar Dentro de cidade Isso tem que ficar Muito claro A altura máxima De drones Dentro da cidade É de 40 Em área urbana Desculpa Área urbana É 40 metros Tá? E limitado A 120 metros Fora de área urbana Beleza? Ok? Beleza Então tem que fazer Cada drone Você tem que fazer Um cadastro Tá bom? Pra cadastrar É bem simples Então dados pessoais Nesse caso aqui Nós não vamos utilizar Que é a pessoa jurídica Dados da aeronave No modelo Fabricantes Etc E uma foto do drone Vou mostrar tudo isso aqui Pra vocês já já A combinação de nove dígitos Tá? Isso aqui é uma coisa aleatória Que a gente pode Que você vai Ou melhor Que você vai ter que colocar No seu drone Daqui a pouco A gente vai ver E incluir uma foto Né? Com alguma característica Do drone Também eu já preparei aqui E deixei prontinho Leu tudo bonitinho Tá? Outra coisa O sistema gera um certificado Né? Um documento de porte Obrigatório Em todas as operações Vamos conversar Sobre isso já já Clica aqui E faça aqui O seu cadastro No Cisante A primeira coisa Que nós temos que fazer É o que? A autenticação Nesse caso aqui Eu colocaria aqui O meu nome do usuário E minha senha E esse código aqui E entraria Eu já tenho esse cadastro Vamos Porém Vamos supor Que eu não tenha o cadastro E eu vou fazer o cadastro Do meu Firme X8 Certo? Inclusive Que é o que a gente Que é a nossa ideia Aqui hoje Então nós vamos vir aqui Em cadastrar novo operador Como eu já tenho o cadastro Eu vou inserir dados Do meu Python Certo? Mas é lógico Que você vai colocar Os seus dados aqui Eu vou colocar aqui Para vocês aqui Porque eu vou ter que cobrir Alguns dados aqui Mas é bem simples Já está sempre marcado O CPF Caso você for fazer Como RPA CNPJ Você vai clicar Como CNPJ Vai mudar Só que vai colocar Aqui um representante Tá? Bom CPF Número Tá? O número O CPF Viu? É bem simples Pessoal Bem simples mesmo Não tem nem o que falar Aqui Tá bom? Eu vou fazer isso aqui E já já a gente volta Então está aqui pessoal Os dados Muito simples Não tem nem o que falar A gente só colocar aqui Um e-mail Lembrando que esse e-mail Tem que estar válido Porque afinal de contas Eles vão mandar um e-mail Para você autorizar o seu acesso Tá certo? Coloca aqui então Um e-mail Confirma o e-mail A senha de oito números Pôs aqui Na parte inferior De endereços Vocês vão colocar aqui Um endereço Através do CPF Etc Normal E vão clicar aqui No canto Adicionar Vai aparecer na parte inferior Aqui O endereço Tá certo? Fez isso Caso você precisa Tem essa Do lado direito Tem um desenho De um lápis Que você pode fazer A alteração Caso esteja errado Tá bom? Aí nós vamos Para a próxima parte Que é de telefones Tá bom? Aqui então Vamos colocar aqui Um celular Vou digitar Um celular Um número aqui Do celular Vou clicar em adicionar Vou clicar em adicionar Depois pessoal Aliás Nós vamos fazer um vídeo Falando exclusivamente Sobre essa questão Drone Que pode ser utilizado Pessoas de 14 anos Maiores de 14 anos E a homologação No mesmo nome Da pessoa Que opera o drone Com menos de 14 anos Sendo que nesse caso aqui Para você fazer isso aqui Você tem que ter mais de 18 anos 18 anos Ou mais Tá bom? Clicou em Li em concordo Tá? E digitar O código Está aparecendo aqui embaixo Salvar e prosseguir Aí eles vão enviar Para você um e-mail Para você confirmar Aqui a autenticidade Do seu e-mail Aonde vai cair Nessa página aqui De autenticação Tá certo? Muito simples também O usuário É o seu e-mail A senha A senha Que você acabou De gerar lá atrás E digitar Esse código Aqui de segurança Em letras maiúsculas Tá bom? Eu vou fazer isso aqui E vou mostrar para vocês Já logado Muito bem Então agora Nós vamos efetivamente Fazer o cadastro Das nossas aeronaves Tá bom? Número de cadastro Da aeronave Você vai inserir Um código numérico Tá? Aleatório Que você queira De livre escolha De até nove caracteres Particularmente Pessoal Eu gosto de colocar Um por um Tá certo? Esse Eu já fiz O cadastro Dele Mas Geralmente Eu utilizo assim Em códigos Então tem o Mi Drone Foi o 001 Aí depois tem o 002 Etc Então eu gosto De fazer isso sim Porque pelo menos Evita qualquer problema Eu vou colocar Como 010 Que eu não lembro Muito bem Qual é a sequência Mas você escolhe Qual que você quer Ah Aqui ó Tá mostrando aqui O número Do cadastro De aeronave Já existe Para outra Aeronave Às vezes É uma aeronave Que você já registrou Ou então Às vezes É uma aeronave Que uma outra Uma aeronave De outra pessoa Pode acontecer isso Tá Então você já Só altera aqui Tá Prontinho Bom Então escolha O fabricante Você vindo aqui Em outro Aí você vem aqui Especifique Vamos escrever então Então o nome Do nosso fabricante É Beijing Fime Aqui em escolha o modelo Você vai colocar Em outro Tá Especifique Vamos colocar apenas X8 2020 Número de série O número de série Moçada Ele está inserido Na grande maioria Dos drones Desses drones Que eu me refiro São os drones premium Ele está inserido Dentro do compartimento Da bateria Pelo menos aqui No filme 18 É assim Da DJ Também é Então você vai pegar O número de série O serial number Do seu drone Tá bom Eu vou colocar o meu aqui E já mostro pra vocês Após nós vamos colocar aqui O peso máximo De decolagem Aqui do nosso drone Tá bom Que no caso aqui É de 790 gramas Tá certo Simples assim Aí aqui Nós vamos colocar Uma foto Com o tamanho máximo De 1 megabyte Tá bom Então Caso a sua Esteja muito grande Você vai lá no Paint Você dá uma reduzida E coloca Ela não pode Trapassar de 1 megabyte Nesse caso aqui Você também tem que Tomar cuidado Com uma coisa Procure colocar Colocar em jpeg Formato paint Quando você salva O formato paint Ele não aceita Tá certo Então nós vamos aqui Em anexar Vamos aqui Em foto externa Não é anexar a foto Que você quer Eu vou anexar Essa daqui Que tem o drone E o rádio controle E tá feito Tá bom E informações adicionais Você coloca Alguma informação Que esteja pertinente Por exemplo Você pode colocar A cor Então alguma característica Específica Do seu drone Por exemplo Xiaomi Mi drone Sem gimbal Por exemplo Você pode colocar Aqui o que você Achar conveniente Chegando aqui embaixo Nós temos aqui Os números De cadastro da aeronave Eu deixei esses dois Aqui pra mostrar Pra vocês Que caso vocês Queiram tirar Basta vocês Clicar aqui Em excluir Tá certo Eu ainda não exclui Esse aqui Mas É conveniente Você excluir Especialmente Se você vender A sua aeronave Vender o seu drone Por quê? Porque vai que Uma pessoa Por exemplo Que você vendeu A sua aeronave Ele está voando Com um documento seu Com uma informação Sua O cara lá A polícia Vai pegar Vamos supor Que o cara Estava voando Uma final De cabeceira De pista De aeroporto E atrapalhou tudo O que eles vão ver? Vão pegar lá O drone Conseguir aprender O drone Vão pegar o drone E vão consultar Aqui na NAC Quando eu for ver Ele está no seu nome Então é interessante Que você exclua Esse equipamento Era interessante Inclusive Ter um local Aqui Algum esquema Que a gente pudesse informar Foi realizada A venda Da aeronave Dia tal Tá bom? Seria interessante É uma dica Quem sabe A NAC Providencie isso Posteriormente Porque Termos legais Isso é realmente Uma coisa importante Tá bom? E não apenas Excluir ele aqui O ideal O ideal é que você Realmente Exclua e forme O motivo Dessa exclusão No caso De uma venda Ou no caso De uma aeronave Extraviada Tá bom? Aí você vai descer Mais embaixo Aqui Termo de responsabilidade Você vai ler Todos esses Termos Aqui Seis termos Lhe concordo E salvar Em prosseguir Vai dar Confirmar Chegando aqui Em certidão Então Nós vamos ver Que Aqui nós temos Apenas as aeronaves Que eu já Cadastrei anteriormente Que é O O Mi Drone E o FIM 2018 Tá certo? Pode ser Que aconteça Do seu Não aparecer No momento Imediato Tá bom? Igual apareceu Aqui pra mim Tá bom? Se isso acontecer Você aguarde Que eles Possivelmente Vai aparecer Aqui pra você Também Tá certo? Aí Basta você Fazer o download Você vai clicar Aqui E tá aí Beleza? É assim Que você vai fazer A sua solicitação Do seu drone Na ANAC Tá certo? Esse é o documento Que você precisa Portar Em todas As operações Tá certo? Esse número Esse documento Aqui Esse número De cadastro Tá aparecendo Aqui Eu Bulei Um pouco Deu um blur Aqui Mas O número De cadastro É Digamos assim A matrícula Do seu drone Beleza? Esse documento Aqui pessoal É interessante Você pode manter Ele Dentro Da sua No formato Digital Você pode Fazer o download Desse PDF E usar ele Digitalmente Você pode Fazer isso Mas eu Recomendo Que você Faça Você imprima Esse documento Tá bom? Por quê? Porque é o seguinte Muitas pessoas Gostam De usar O mesmo Celular O celular Pessoal Pra voar Tá bom? Então uma pessoa Por exemplo Tem lá Um seu iPhone Pessoal Que usa pra ligar Etc E usa Esse mesmo celular Lá Como tela Pra você Ver pra onde Você tá voando Usar no aplicativo Da FIM Da DJI Etc Imagina o seguinte Você tá lá voando Você tá com o seu drone Lá fazendo um Take bonito Etc Um timelapse E de repente Chega um órgão Fiscalizador Tá certo? E aí Eles solicitam Pra você Eles falam assim Não, não precisa nem Pousar o drone Não, pode Só me mostra A documentação do drone E aí A documentação do drone Está no celular Que você tá usando Naquele momento É interessante Você ter Esse documento Aqui No formato De papel mesmo Tá bom? Eu particularmente Eu imprimo Esses documentos E coloco Ele Aqui Dentro da Case Que eu levo Pra voar Então se de repente Acontecer isso Eu posso falar Pra autoridade Falar assim Eu tô Fazendo um take Aqui Mas ó Tá aqui O documento Tá aqui Em mãos Aqui Em papel Esse é o documento Da minha aeronave Tá bom? É uma dica aí Que pode valer a pena Pra você também Tá certo? Viu como é facinho Viu como é facinho? Molezinha? Então pessoal Não esqueça Que no próximo vídeo Que a gente mostrar Sobre cadastros E homologações Nós vamos mostrar Pra vocês Então como fazer O Suas solicitações De voo No Sarpas A gente vai fazer Uma solicitação Real Pra poder a gente Voar Aí Tá bom? Eu vou montar Aqui um cadastrinho Aqui Fazer um novo cadastro Pra poder mostrar Aqui pra vocês Também Tá certo? Beleza então pessoal Não esqueça De você se inscrever Agora mesmo Aqui no Colômbia do Drone Pessoal Vamos fomentar O nosso hobby Vamos fazer Os canais de drones Ganhar notoriedade Isso é muito importante Tá bom? Então se inscreva Agora mesmo Aqui no Colômbia do Drone Deixa um like Pessoal Por favor Ajuda a gente E pega esse vídeo aqui E manda pra aquela pessoa Que você sabe Que precisa fazer A homologação A homologação E também O registro Dos seus drones Na ANAC E também A solicitação Que a gente vai mostrar Logo mais Tá bom? Curte drones Gosta do assunto Se inscreva aqui Na Colômbia do Drone Toda semana Tem vídeo novo pra vocês E a gente se vê Claro No próximo vídeo